65 policiais militares foram escalados para atuar em Balneário Camboriú durante o período 19 de dezembro do ano passado, até hoje, 10 de março, na Operação Veraneio, que encerra hoje em todo o estado. A pergunta de comerciantes, moradores e turistas que frequentam Balneário Camboriú é uma só. E aí como é que fica? Como é que a gente vai ficar? A nossa segurança? A partir do dia 15 deste mês, a situação tende a piorar. O efetivo da Polícia Militar de Balneário Camboriú vai sofrer uma redução de até 15%, por conta do período de férias dos policiais. Para seu Edson, que há 13 anos é dono de uma farmácia e trabalha no município, a insegurança é uma constante. A gente está cada dia mais sofrendo com isso. Eu vou dizer, o comércio hoje você abre de manhã e você não sabe se você vai conseguir fechar à tarde, à noite, ir para casa. Poderiam melhorar o policiamento, porque várias lojas já foram assaltadas aqui, inclusive a do lado da minha. Imagens como esta, que aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira da semana passada, estão cada vez mais comuns em Balneário Camboriú. Segundo dados da própria Polícia Militar, de março do ano passado até fevereiro deste ano, foram registrados 964 roubos para cada 100 mil habitantes. Nós sempre buscamos alternativas e parcerias para poder enfrentar essa realidade, porque nós não conseguimos ser onipresente. Essa coisa, espero que a população entenda que o fato de correr um crime por não ter policiamento não existe lugar nenhum no mundo. Nós não conseguimos ser onipresente. Na quarta-feira passada, depois do ocorrido na Praça Almirante Tamandaré, foram definidas algumas ações entre Prefeitura de Balneário Camboriú, Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Tudo para manter a ordem e a sensação de segurança na região. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os autores do quebra-quebra. Agora o trabalho é de identificação, é identificar cada participante, delimitar a conduta dele naquele evento, principalmente, para que possa ser responsabilizado.